Música Em meio ao processo de negociação no STF com relação a lei que instituiu o transporte zero na pesca o governo do estado enviou para a Assembleia Legislativa uma proposta que flexibiliza as regras Só para contextualizar um pouco o assunto, a lei que na prática proíbe a pesca profissional nos rios de Mato Grosso foi aprovada aqui no parlamento no ano passado e deveria começar a valer no dia 1º de janeiro deste ano Porém, dois partidos, mais a Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores entraram no STF com ADIs, que são ações diretas de inconstitucionalidade justamente questionando a validade da norma No fim de janeiro foi realizada uma audiência de conciliação no Supremo para tratar do assunto Ela contou com a presença de representantes do Poder Executivo e também do Parlamento Estadual No encontro ficou definido que o governo do estado deveria apresentar um projeto alternativo para sanar as inconstitucionalidades Na última semana o executivo enviou uma proposta para o STF que também foi publicada na forma de decreto É essa a mensagem que chegou à Casa de Leis Eu participei junto com o presidente Eduardo Botelho, junto com o deputado Wilson Santos e com o governador Mauro Mendes, o deputado Emanuelzinho da reunião de conciliação lá no Supremo Tribunal Federal Então, deputado Barranco, as inconstitucionalidades colocadas pelos ministérios Você tomou cuidado de uma atenção especial em relação a isso Como é o caso da questão da Previdência Que está resolvida com a autorização de mais de 100 espécies de peixe para ser pescado E outras mudanças que fizemos no projeto A Casa Civil chamou para discussão os pescadores, a Federação dos Pescadores Para discussão, houveram vários avanços Não houve concordância de todas as propostas Mas houveram vários avanços Então, nós entendemos que a constitucionalidade foi resolvida E, portanto, se não foi, a decisão do ministro será pela derrubada das leis Mas, se assim não for o entendimento Então, a conversa toda para o entendimento aconteceu Mais de uma conversa E, portanto, eu acredito que o projeto hoje está maduro Mesmo não tendo a... Deverá ter a maioria, mas não vai ter o consenso A nova proposta foi questionada no plenário Tanto com relação à constitucionalidade Quanto ao fato dela estar tramitando antes do fim das tratativas com o STF Essa lei, que não deveria sequer existir Que nós lutamos aqui para que não fosse aprovada Que nos envergonha hoje No cenário nacional No Supremo Tribunal Federal Ainda está contando com uma tentativa do ministro André Mendonça De tentar uma conciliação Porque o ministro não precisaria disso Ele poderia muito bem ter decidido liminarmente pela inconstitucionalidade Ou ter diante De ele estar titubeando, às vezes De não querer tomar decisão sozinho De ter remetido ao pleno da corte Para que a corte pudesse votar E certamente seria tida como inconstitucional Não tem como ser constitucional A lei afronta todos os princípios Tanto é que o governo do estado não encontrou guarida Nenhum dos três Nem na PGR Nem na DPU E nem na AGU Todos vieram de pau em cima do governo E contra a lei e pela inconstitucionalidade Tentar fazer alguma alteração Na legislação vigente Na minha concepção Não é prudente Não é prudente Quem vai dar a palavra final Sobre a questão da pesca em Mato Grosso É o Supremo Tribunal Federal Tentar aqui baixar decreto Decreto 677, doutor João Ele não pode mudar lei Decreto não muda a lei O decreto 677 está mudando a lei 12197 Não pode Eu acho Eu respeito Os colegas deputados que assinaram São 15 assinaturas aproximadamente Até aquele Porque muitos assinam até por cortesia O líder que pede Mas não é Na minha concepção Não é o momento de voltarmos a tratar esse assunto em plenário Outra questão apresentada pelo deputado Wilson Santos Diz respeito a relevância para os pescadores Das espécies que seguem vedadas para o transporte Armazenamento e comercialização São elas Caxara Caparari Dourado Jaú Matrinchã Pintado Surubim Piraíba Piraputanga Pirarara Pirarucu Trairão e Tucunaré As 12 espécies que foram proibidas Estão proibidas Elas representam Aproximadamente 90% Do faturamento do pescador Então esse é um desabafo E eu encerro a minha fala aqui Dizendo Os pescadores não vão aguentar Os pescadores não vão aguentar Essa proibição dessas 12 espécies Melhor comercializadas Que dão mais renda para as famílias A proposta não vai resolver O projeto foi apresentado Na sessão desta quarta-feira E já tramita em regime de urgência Urgentíssima O que possibilita que ele seja apreciado Nas comissões de mérito No caso a de meio ambiente E também de constituição e justiça No plenário Acontece que mesmo nesse regime Especial Ainda cabe pedido de vista E foi o que o deputado Wilson Santos fez Dessa forma A previsão é que ele volte Para a votação em plenário Na próxima sessão Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri